Fala pessoal, mais uma Game Loot acaba de chegar. A gente já sabe que tem moletom e tem um iron aqui dentro que são sensacionais. Então roda a vinhetinha que eu quero ver o que veio dentro dessa caixa e como é o moletom desse mês. A caixa ainda segue o mesmo padrão, né? Conforme o padrão que eles fizeram lá na Nerd Loot, né? E vamos lá para o Unbox. Olha, o moletom eu já gostei que a cor é mega diferente, bem diferente. Então dá uma olhadinha aqui, mas não tem problema se você receber um pequeno spoiler, né? Vamos deixar o moletom por último. E eu já vi uma coisa que é muito legal que eu já gostei de cara. Então vamos começar logo de cara, né? Por uma pelúcia que eles criaram uma série de pelúcias, né? A gente já viu a Door Hazard, uma outra lá também, a Super Fofura. E essa aqui é em referência a Donkey Kong, né? E nosso querido Diddy está atrás. É, olha que legal, como se fosse... É, está escondido no barril, né? Uma almofada super game, né? Pô, Nintendo, todo mundo gosta de Nintendo. Quem nunca jogou Donkey Kong, meu Deus do céu. Vai lá, baixa o emulador, compra um Super Nintendo, faz alguma coisa e vai e joga, meu querido. Então aqui temos o primeiro item, que é a almofada, né? Eles estão mandando essas mini almofadinhas aí em algumas caixas. Temos aqui também um botão, tá? Eu que gosto de botões. Faz tempo que a Nerd Lute, né? Não manda um botão. Eu acredito ser. Peguei na mão, meu velho. Isso que é agilidade. Mas eu não sei de qual game é. Esse aqui eu não sei. Não peguei. Tem referência aos diamantes. Esses diamantes, caramba. Eu não sei não, né? Então esse aqui eu quero que vocês comentem aí, tá? Eu não sei a referência desse jogo. Não sei mesmo. Um cachorro com diamante na boca. Não sei. Talvez esteja tão na cara e eu não estou sabendo o que é. Às vezes eu posso saber e não estou sabendo, né? Mas não tem problema não. Vou descobrir o que é, qual game que é, né? Porque eu acho que o mais interessante da Mystery Box também é você descobrir novos jogos, novos universos, né? Novos temas pra você. Isso que é o mais interessante. E é o primeiro botão que eles mandam na Game Lute. E temos mais um botão, tá? Ao contrário de um, temos dois. E olha, eu acho que é do mesmo jogo, tá? Tem a ver com o mesmo jogo. Depois eu vou dar uma olhadinha na folha de spoiler, né? E puta merda, cara. Eu acho que está tão na cara, mas eu não consigo lembrar a referência. Tá? Aqui temos uma cobra com um crânio, né? Cobra saindo de dentro do crânio. E o crânio tem uma faixa de pirata, né? Deve ser símbolo de algum jogo, alguma coisa. Sei lá, velho. Ou algum personagem, algum clã, né? Alguma coisa do tipo. E o Danone não está conseguindo pegar a referência. Zero pontos para mim. Esse item aqui, pelo jeito, é um imã, tá? Eu achei até simples esse imã. Esse aqui eu falei que era um imã, mas não. É um porta-copos, tá? Porta-copos muito... Ele é pequenininho, né? É, eu não sei se vai caber os copos gigantões, né? Que às vezes eu tenho... Sabe aqueles estilos copos de uísque? Então veio aqui um porta-copos. Temos aqui agora o pôster na minha mão, né? Vamos tirá-lo daqui. Lembrando que mais uma vez veio naquele papel muito legal, né? Que vem embrulhado. Caramba! Parece até meio castivando, eu não sei, né? Eu achei parecido. Apesar de eu não ter jogado os últimos, né? Porque eu vi ali o morcego. Não sei. Posso estar falando muita besteira, né? Melhor eu ficar quietinho na minha. Mas o pôster, né? Dando uma referência. Parece a carta, sabe? A carta do reis, né? Carta de reis, de baralho. Vou passar lentamente aí para vocês. Acompanharem a arte. Eu gosto de pôster bem com cores fortes, né? Aqui, né? Vou virar, claro, dos dois lados, né? Para você. Eu tenho certeza que ainda eles vão mandar alguma coisa de tech, né? Imortal, Combat. Alguma coisa eles vão mandar. Tenho certeza. E, velho, o pôster cada vez, eles... Tipo assim, eu gosto do estilo do pôster. É o pôster grande, né? O clássico, tamanho grande. A gramatura, como eu sempre falo, é muito boa, né? E as cores, velho, a paleta de cores está cada vez mais sensacional. E vamos para o moletom, que depois a gente vai para o Iron, né? O moletom aqui na cor verde, muito diferente dos outros moletons que já vieram na Game Loot, né? Que eram pretos, né? E é do jogo Shadow of Colossus. Acho que é assim que você fala a pronúncia, né? A gente vê o gigantão aqui atrás. Vê o gigantão. E realmente o que fica bonita nessa ilustração é a cor do moletom, né? Com esses detalhes de amarelo. Eu acho que até no spoiler que saiu, eu não tinha visto que era bem verde o moletom. E agora eu fiquei bem contente com a cor dele, né? Então aqui de Shadow of Colossus, algumas coisas a gente sabe, né? Algumas coisas a gente acaba lembrando. E eu achei muito bonita a cor e a estampa. E aqui temos o item, né? Esse item aqui, né? Play of the Game, tá? O que temos aqui na frente é um ninja. Eu acho que eu já peguei a referência, né? Se eu errar a referência, vocês chamam a minha atenção, né? Porque pode ser que eu erre também. Mas eu estou mais chateadão nesse vídeo aqui, tá? Sinceramente. Gostei da caixinha, tá? A caixinha mais uma vez dando aquela diferença, né? Dando realmente o ar de profissionalismo. Muito importante as embalagens. Mais uma vez acertaram na parte de pintura, ó. Bem embalado. Pesado, velho. Tem o símbolo de 3 aqui, ó. Para você que tem alguma dúvida, ó. Mano, dá vontade de jogar isso aqui. Parece até os handspinner, né? Brincadeirinha. Esse aqui, se não estiver enganado, é de Overratch. É assim que fala mesmo o nome do jogo. Overratch. Eu acho que é assim. Aqui veio a base dele, ó. Eu vou colocar já na base. Para você ter uma noção de como fica. Eu acho que essa base é de madeira. Do que que é? É de madeirinha, né? É uma madeirinha, um plástico. Acho que é mais plástico isso aqui. Então, ó. Aqui você vai deixar assim, velho. Eu não sei como que vai deixar. É, tem tantas formas que você pode deixar. Mas aqui ele veio com a base, ó. Né? Ou você pode também fazer assim, ó. Então, aqui, ó. Temos o nosso querido Iron Collection. Eu colocaria assim lá. Depois, é que aqui na mão é difícil, né? Mas tem a base aqui para você, né? Se você quiser colocar. Parece que eu estou enrolando tanto aqui. E esse aqui é o Iron. O que eu gosto dele é que parece que eles passam uma camada, sabe? De esmalte por cima, né? Tem todo aquele efeito também. De, às vezes, ser um material usado, gasto, sabe? Todo efeito de pintura no metal. Né? Ele recebe uma pintura metálica. Que eu acho muito bonita, né? Realmente ficou muito legal essa peça. E mais um Iron de respeito. Que a gente recebe aqui no canal. Então, vamos recapitular item por item. Temos aqui o nosso querido Iron, né? Agora eu estou me sentindo um ninja. Vou poder jogar nos inimigos aí que vem aqui. E pá, taco na cara. E vamos ver se eu consigo matar alguém. E também tivemos aqui o muletom de Xenor Off Colossus, né? Que eu gostei pra caramba da cor. Temos aqui também a pelúcia, né? Eles estão mandando uma série de pelúcias aí. Eu gosto de pelúcia, então vai ficar legal aqui no meu quarto. Tivemos aqui também dois bottoms, né? Aqui que o Danone não pegou a maledita da referência, né? Não peguei. Tivemos também o pôsing, né? Eu achei bem legal o estilo do pôster. Aqui, ó, pra vocês passando rapidinho. Eu gostei principalmente da paleta de cores, né? As cores foram usadas. E aqui, ó, temos o nosso querido porta-copo. Sabe o que me fez lembrar esse porta-copo? Fez lembrar daquele... Lembra do GTA Vice City, né? Que fala Vice City. Não lembro se é Vice City ou se Vice City. Mas aquele GTA, né? Ele tinha um jeito assim meio havaiano, meio tropical, assim. Eu não sei se você vai lembrar desse GTA. Mas me fez lembrar. Principalmente por causa da camiseta, né? Me fez lembrar desse jogo. E aqui temos, né? A imagem do Game Lute 3. Aqui, ó. Vou ler aqui os... Os itens, né? O dos bottoms é o caminho do soldado, né? Todos sabem que a vida de um soldado não é fácil. A maioria nem sabe o pós da sua luta. Simplesmente são enviados ao campo de batalha. Para matar, morrer terceiros. No meio disso, todos seus companheiros. Torne-se sua família. Aqueles... Aqueles sangram com você. Aqueles que morrem com você, né? Era dos vampiros, que é o pôster. Sombra de um gigante. Que é o moletom. Banana King, que é a pelúcia. E Cibernetic Ninja, né? Que é o Iron. Então, algum jogo de tiro, né? Esse aqui. Esse aqui. Deve ser um dos últimos jogos de tiro aí que saiu. Né? E... Danone não lembra. Não... Não lembra de ter jogado. Calma aí. Esse aqui... Não é... Não lembro se é... Não é Battlefield, né? Que fala. Não, acho que não é. Não é. Tem alguma coisa de algum jogo que eu já vi que tem essa referência aqui dessa imagem. Então, os itens da Game Lute desse mês aqui foram esses, né? Achei bem interessante de verdade. De julho, né? A caixa, se eu não estiver enganado. Minha cabeça tá meio velha, né? Por isso que eu tirei um pouquinho do cabelo pra ver se eu consigo recuperar as memórias, né? Minhas memórias maravilhosas. Então, a caixa desse mês foi isso. Eu achei muito interessante a troca de cor do moletom. E uma coisa que eu ando me perguntando. Até comentei com o Elton Tavares. Por exemplo, eu acredito que eles não vão mandar moletom pra sempre, né? Eu acredito que uma hora eles vão mudar. E eu fico pensando o que eles vão colocar dentro, né? No lugar desse moletom. O que me deixa bastante pensativo que pode ser uma coisa bem legal. Realmente pode ser uma coisa bem legal pra caramba no lugar do moletom. Isso me faz pensar em mil coisas. Ainda mais agora com o licenciamento, né? Da Capcom. Que realmente dá pra trazer muita coisa nesse Game Loot. Então, o The Nerd vai ficando por aqui. Lembra das nossas redes sociais. Estou deixando o link da Game Loot aí na descrição. Se inscreva no nosso canal. Compartilha no Facebook. Que ajuda muito. Dê aquele like caloroso. E compartilha. Mas compartilha e compartilha e compartilha. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E olha, dá uma olhada aí nos novos quadros do canal. Tem o The Nerd Legu. Você tá falando de Comic Con. E vai ter muita mais coisa legal.